Olá, bom dia! Presidente Lula convoca a primeira reunião ministerial do governo. Simone Tebet assume o Ministério do Planejamento e destaca que todos os brasileiros estarão no orçamento. Comitiva do governo federal avalia danos causados pelas fortes chuvas em Araraquara, São Paulo. Sexta-feira, 6 de janeiro de 2023, o Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã e estamos ao vivo também pelas redes sociais. A gente começa a edição de hoje indo direto ao Palácio do Planalto, porque o presidente Lula faz hoje a primeira reunião ministerial do governo. Quem está lá é Glauco de Queiroz, ele traz ao vivo os detalhes para a gente. Glauco, bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você, bom dia a todos. É isso, né? A primeira reunião do presidente Lula com os 37 ministros começa daqui a pouco no Palácio do Planalto, às 9h30 da manhã. É uma grande expectativa em torno desse encontro, que segundo o próprio presidente Lula, tem hora para começar, mas não tem hora para acabar. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que a reunião tem o objetivo de ser uma espécie de acolhimento dos novos integrantes do primeiro escalão de governo. Está prevista uma apresentação da Casa Civil sobre as ações nos primeiros 100 dias de governo, incluindo um panorama das obras que estão paradas. O presidente também quer estabelecer um entendimento entre os ministros sobre a importância de se retomar o relacionamento federativo entre os estados, com os estados e municípios. Inclusive, uma reunião de Lula com os governadores já está marcada para o dia 27 de janeiro. E ontem, Simone Tebet assumiu o Ministério do Planejamento. Ela disse que um dos objetivos da pasta é incluir todos os brasileiros no orçamento. Veja mais detalhes na reportagem. Senadora, desde 2015, Simone Tebet começou a carreira política há 20 anos como deputada federal. Já foi duas vezes prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Atuou como vice-governadora e secretária de gestão do Estado. E foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Candidata à presidência da República no ano passado, ficou em terceiro lugar e deu apoio ao presidente Lula no segundo turno. E agora, assume a pasta do Ministério do Planejamento e Orçamento do governo Lula. No último governo, o Ministério do Planejamento e Orçamento havia sido extinguido. E as funções dele, integradas ao então Ministério da Economia. Agora, ele volta a existir como uma pasta única, com o objetivo de planejar a administração, os custos, controlar o orçamento e analisar a viabilidade de projetos do governo. Durante a cerimônia de transmissão de cargo, Simone destacou que a frente do Ministério quer colocar todos os brasileiros no orçamento público, dando visibilidade aos invisíveis. Nós teremos e saberemos o que queremos fazer no primeiro ano, no segundo ano, nos quatro anos e deixaremos um planejamento organizado para os próximos oito, doze, vinte, trinta anos no Brasil. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos e especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Simone Tebet disse ainda que conciliará as necessidades e prioridades estabelecidas para cada ministério e que são muitos os desafios, como combater a inflação, os juros altos, a miséria e a fome. Ela aproveitou a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na solenidade para falar da importância da aprovação urgente da reforma tributária. Que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. A nova ministra do Planejamento e Orçamento recebeu o apoio do ministro Rui Costa. Eu tenho certeza que você e a sua equipe vai cumprir essa tarefa com absoluta competência, sabedoria e terá todo o nosso apoio. Eu me sinto aqui na condição de, em nome de todos os ministros e ministras, dizer que estaremos juntos e cada um de nós haverá de dar o melhor para lhe ajudar e ser ajudado pelo Ministério do Planejamento. No segundo dia de despachos no Palácio do Planalto, o presidente Lula se reuniu com ministros e também com líderes do governo no Senado e na Câmara. Na véspera da primeira reunião com os 37 ministros do novo governo, marcada para esta sexta-feira em Brasília, o presidente Lula teve uma agenda cheia no Palácio do Planalto. A maioria dos ministros já passou pela cerimônia de transmissão do cargo. Nessa quinta-feira, por exemplo, foi a vez de Simone Tebet ser empossada como ministra do Planejamento e Orçamento. O evento aqui no Planalto contou com a presença do vice-presidente, Geraldo Alckmin, e titulares de outras pastas. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que até esta sexta-feira deve anunciar toda a sua equipe. Ele quer estabelecer uma ponte com estados e municípios, dando destaque à educação básica. Porque a educação, grande parte dos alunos são nos municípios e outra grande parte estão nos estados. É importante esse regime de colaboração, portanto, o meu estilo será de ouvir atentamente todas as demandas e dificuldades, tanto secretários, municipais, estaduais, governadores e prefeitos que estão tendo em relação à educação nesse país. Também presente à cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, disse que a nova equipe já está trabalhando para atualizar os dados dos beneficiários do Cadastro Único e citou o compromisso do governo com os milhões de brasileiros endividados. Pontuávamos ali 66 milhões, hoje já se fala em 80 milhões de brasileiros e há um grupo de trabalho que trabalha o projeto que popularmente na campanha foi chamado de Desenrola Brasil, um programa de regularização para pessoas físicas, para micro, pequenas, negócios e aqui que vão trabalhar aí a solução pensando na regularização. De regularizar a vida das pessoas, dos pequenos negócios, mas também de, com isso, impulsionar a própria economia. E essa primeira semana do ano foi de reuniões e transmissões de cargo na esplanada dos ministérios. Já nas primeiras horas de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou quatro medidas provisórias e 52 decretos presidenciais. Entre as medidas, Lula oficializou a nova estrutura do governo, que agora tem 37 ministérios. Uma das principais mudanças foi o desmembramento do antigo Ministério da Economia em quatro, fazenda, indústria e comércio, planejamento e gestão. Além disso, foram criadas duas novas pastas, o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. À frente das políticas ambientais, Marina Silva também apresentou mudanças no Ministério já durante a cerimônia de transmissão do cargo. A ministra destacou prioridade no combate ao desmatamento e ainda a importância que ações contra as mudanças climáticas vão ganhar na nova gestão. O Brasil honrará todos os seus compromissos na agenda ambiental nacional e internacional. Não é fácil, é uma transição. Mas vamos colocar as pilastras num trabalho conjunto, unidos, todos nós. Além de Marina Silva, outras dez mulheres vão comandar ministérios. A lista inclui Simone Tebet no planejamento, Nízia Trindade na saúde e Cida Gonçalves no Ministério da Mulher. É uma honra partilhar a mesa com tantas ministras de Estado do governo que mais nomeou mulheres para os seus ministérios. Somos 11 ministras. As cerimônias de transmissão de cargo seguiram durante toda a semana em Brasília. O vice-presidente Geraldo Alckmin assumiu oficialmente a pasta do desenvolvimento, indústria, comércio e serviços, prometendo a retomada da industrialização do país. Flávio Dino, no Ministério da Justiça e Segurança Pública, disse que a regulamentação de armas e munições estará entre as prioridades de sua gestão. O novo governo deve restabelecer uma política de controle de armas mais severa. Vai haver agora um recadastramento de armas, porque infelizmente houve muita fraude, crimes, desvios. E eu tenho certeza que todo mundo é a favor da justiça, da segurança pública. O presidente do PDT, Carlos Lupe, assumiu o Ministério da Previdência Social com a promessa de zerar a fila do INSS e Luiz Marinho, no trabalho e emprego, assegurou melhora das relações trabalhistas e valorização do salário mínimo. No Ministério da Fazenda, Fernando Haddad deve priorizar a reforma tributária e já anunciou que deve enviar ao Congresso Nacional, até abril, a proposta de uma nova âncora fiscal para substituir a atual regra do teto de gastos. Além de trabalhar com toda a ênfase na recuperação das contas públicas, é preciso combater a inflação. É preciso fazer o Brasil voltar a crescer com sustentabilidade e responsabilidade, mas principalmente com prioridade social. E quem comenta esse início de governo é o cientista político Ricardo Caldas. Olá, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o balanço da primeira semana do governo Lula. E, para tanto, vamos dividir o nosso comentário em duas partes, a parte política e a parte econômica. Na parte política, o que se observou, que se pôde identificar muito claramente, é a participação de vários partidos formando o que alguns chamaram de frente ampla. O governo Lula, de fato, terá nove partidos representados no Ministério e também onze ministros sem nenhuma atuação anterior partidária, sem nenhuma tradição de militância partidária. O que, certamente, dá muita diversidade ao atual Ministério e daí porque foi apelidado, inclusive, de frente ampla. Eu gostaria de fazer um destaque, em particular, ao MDB, que ficou com três ministérios e destacando-se como um ministério mais estratégico, talvez o Ministério do Planejamento, liderado pela ministra Simone Tebit, que tem defendido, inclusive, uma âncara fiscal. E aí já passamos para os comentários econômicos. A ministra tem, inclusive, se reunido bastante com o ministro da Fazenda. Eles têm buscado um consenso para que haja um equilíbrio, como ficou apelidado pela imprensa de âncora, mas, na verdade, ela tem chamado de um equilíbrio fiscal, para que o país possa ter uma continuidade ao longo dos quatro anos com bastante equilíbrio nas suas contas. E também um outro ponto de destaque, que vale a pena mencionar, é que o futuro presidente da Petrobras tem defendido, inclusive, que o governo não fará intervenções no mercado para alterar o preço dos combustíveis. Isso fez com que houvesse uma reação muito positiva do mercado a essas declarações, tanto a questão do equilíbrio fiscal, quanto a questão também da não intervenção dos preços combustíveis. E, com isso, acabou que houve uma reação positiva dos observadores e dos analistas econômicos. Essa é a informação que nós temos para você hoje. Continue conosco e tenha um ótimo dia. O assunto agora são as fortes chuvas que atingem o interior de São Paulo. Os ministros das cidades, Jader Filho e da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, visitaram áreas afetadas em Araraquara. Júlia Ballarini, traz ao vivo as informações para a gente. Júlia, bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para você também, que acompanha a gente. A cidade de Araraquara foi fortemente atingida pelas chuvas da última semana de 2022. Agora, o município aguarda a liberação de recursos estaduais e federais para começar as obras mais importantes. A cidade continua em estado de alerta até o fim da tarde de ontem. Ao menos nove pontos estavam totalmente ou parcialmente interditados. Segundo a Defesa Civil Estadual, no dia 28 de dezembro, choveu em apenas seis horas, o equivalente a 200 milímetros, o que causou ao menos cinco mortes e o desaparecimento de uma criança de 10 anos de idade. As buscas por essa criança, que é a Gabriela Santos Leite, entram hoje no nono dia. Os ministros Jader Filho e Valdez Góes visitaram Araraquara a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A Defesa Civil Nacional presta apoio nas ações de atendimento à população e reconstrução de áreas mais afetadas. Em todo o estado de São Paulo, desde 1º de dezembro, são 16 mortes causadas pelas enxurradas, segundo a Defesa Civil. E olha, tem previsão de mais chuva e, segundo o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, não é só na cidade de Araraquara, não. Isso é para grande parte do país. Inclusive, na segunda semana de janeiro, as chuvas mais volumosas devem ficar concentradas no centro-oeste e também aqui no sudeste. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Tá certo, Júlia. Muito obrigada pelas suas informações. E olha, a Secretaria-Geral da Presidência deu a largada para recriar o programa ProCatador, que apoia a organização produtiva de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. A medida cumpre determinação do presidente Lula. Um grupo de trabalho técnico vai atuar na recriação do programa. E um dos trabalhadores que aguarda pelo retorno do ProCatador é Aline Souza, que entregou a faixa presidencial à Lula no dia da posse. Atualmente, existe no país cerca de um milhão de catadores, segundo a estimativa do Movimento Nacional dos Catadores Recicláveis. Juntos, são responsáveis pela coleta de tudo que é reciclado no Brasil. E cerca de 70% desses catadores são mulheres, assim como Aline. Nós temos muito orgulho da atividade que a gente exerce no nosso país. O primeiro ponto é isso. Se for para ser catadora na quinta, sexta, décima, quinquagésima geração, a gente vai ser, porque a gente tem orgulho do que faz. Os catadores, a gente está muito à margem ainda das decisões políticas dos governantes. Então, a gente tem todo um aparato legal para garantir o mínimo de estrutura e de condições desses trabalhadores, que é a nossa Política Nacional de Resíduos. Para reconhecer que trabalhadoras como Aline existem e importam, sim, para a sociedade, o novo governo vai recriar por decreto o Procatador. O programa foi criado pelo presidente Lula em 2010 para apoiar a cadeia produtiva dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis. O presidente, quando ele trouxe esse lançamento, esse novo programa, ele traz uma mensagem com isso. Ele fala, está aqui, estou de volta e vocês vão de novo voltar a ser vistos, a voltar a ser valorizados e ser reconhecidos. Um produto tipicamente brasileiro. O Brasil produz mais de 4.900 rótulos diferentes de cachaça. Uma história que mereceu a publicação de um livro e os esforços do governo federal para internacionalizar o produto. Desde 2004, o Hélio compra a cachaça no Estado Bruto, coloca para envelhecer e depois faz a padronização. Ele tem capacidade para produzir até 2 mil litros de cachaça por ano. O produto final é vendido em bares, restaurantes e lojas de Brasília e Goiânia. A motivação vem do amor pelo produto genuinamente nacional. Você começa a ter uma percepção da qualidade dela. E aí, por que eu não fazer uma cachaça de qualidade? A cachaça é o resultado da fermentação e destilação da cana-de-açúcar. Assim como na produção do vinho, que depende de uma uva de qualidade, a boa caninha depende de uma cana-de-açúcar de qualidade. Há ainda a cachaça envelhecida, cuja qualidade do produto final depende do tempo de repouso e do tipo de madeira que é utilizada no barril. Entrar no mercado internacional é um dos desafios do setor. Segundo o Ministério da Agricultura, apenas 2% da cachaça brasileira é vendida nos mercados internacionais. Para ajudar a tornar o produto conhecido em todo o mundo, o Ministério lançou o livro 200 Anos, 200 Cachaças. Escrito em português e inglês, traz a linha do tempo da cachaça, manual de degustação e a evolução do mercado, contada a partir de uma lista com 200 rótulos. A gente quis trazer uma representatividade dos estados. Então, quem que aparece mais aqui? O estado que tem o maior número de estabelecimentos registrados, que é Minas Gerais, e aquele que tem a maior produção, que é São Paulo. Além disso, o destaque também para Paraíba, que pelo seu histórico de produção de cachaça, pelo cenário atual na produção de cachaça. O Brasil conta com quase 5 mil cachaças registradas no Ministério da Agricultura, produzidas por 936 estabelecimentos. Foi na aposentadoria que Nacipe Braga começou a realizar o ofício de produzir cachaça. Na fazenda Capão da Palha, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, ele alimenta o sonho de ver a cachaça ganhar o mundo. Hoje, já está feliz pelo produto dele ter ganhado as páginas de um livro. Já temos hoje incentivos, trabalhos que estão nos ajudando a internacionalizar a nossa cachaça. E o futuro é esse aí, a exportação. Porque quem conhece a nossa cachaça lá fora, se apaixona por ela. É isso, a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima sexta-feira para você. Nos vemos na segunda. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.